E ae, mano! E ae, galerado, beleza? Ó, seguinte, vlog rápido hoje, domingueira, entendeu? Estou aqui juntando minhas cores do arco-íris, indo para a Paulista Vamos pular muito, ouçam o nome... Bom, pessoal, é o seguinte, só pra avisar vocês que algumas coisas estão acontecendo Eu gosto de sempre trazer esses vlogs avisando vocês Sobre como estão o andamento das coisas aqui no canal Ahm... Qual que é a parada, né? Vocês devem ter percebido que esse ano de semana teve muito GTA E não teve o Hatred e Ark Que são as atuais séries do canal Hatred e Ark A minha intenção é terminar essas séries É não parar no meio do jeito que eu sempre faço Mas, enfim, eu estou colocando as coisas num lugar Não só na minha vida pessoal, como também na profissional, né? Então, eu estou organizando melhor o canal Eu achei um estilo de edição que eu estou gostando muito Com esses jump cuts, né? E eu realmente gosto do resultado Isso dá bastante trabalho de fazer Porque cortar direitinho é bem difícil Mas eu estou bem feliz com o resultado Eu queria saber de vocês se vocês gostam dos jump cuts E como eu falei, eu estou organizando as coisas na minha vida Por exemplo, olha aqui, rapaz Olha essa bancada, nem parece a mesma bancada Eu estou até fazendo uma foto no Instagram, uma zona lá E, na real, aqui, né? Não fui eu que arrumei Foi minha namorada E, mano, ficou uma graça, né? Até as cervejinhas, pá, ela colocou Isso aqui, pra quem não sabe Deixa eu puxar essa aqui Eu estou... Eu desenvolvi um novo hobby Que é degustação de cervejas, né? Eu não fico bêbado Eu realmente degusto Eu sinto cheiro Eu me sinto um lóris, né? Eu sinto aroma Eu passo ela por todas as minhas papilas gustativas É bem legal Então, eu realmente estou arrumando as coisas na minha vida, né? Arrumando aqui no quarto e tal Principalmente porque Essa semana teremos uma novidade aí Bem cabulosa mesmo Pessoal e profissionalmente falando Eu acho que pode-se dizer que é o meu auge E eu não posso ainda falar Apesar de muita gente imaginar E até mesmo saber qual que é a parada Eu ainda não posso falar Mas essa semana, com certeza Eu trago informações sobre E eu acho, honestamente Que é o meu auge Como pessoa E como profissional, né? Então, porra, eu estou bem empolgado Essa semana eu trago novidades pra vocês Beleza? Qual que é a parada? Por que não está rolando série? Como eu falei Esse esqueminha de edição Que eu estou fazendo agora com os jump cuts Dá bastante trabalho E dá mais trabalho ainda Quando eu vou gravar episódio de série Cada episódio de ar Que tem cerca de 25 minutos de gravação E cada episódio de hate A gente tem cerca de 20 minutos E eu vou cortando Aqueles cortezinhos, sabe? Que a câmera fica pulando Que nem está agora Cada cortezinho desse Tem cerca de 1 segundo Então, vocês imaginam Que pra eu cortar Cerca de 6 minutos Do vídeo De 1 em 1 segundo A gente está falando aí De cerca de o quê? Mano, de eu não sei De infinitos cortes, certo? Então você tem que pensar Que vários cortes de 1 segundo A cada 60 cortes de 1 segundo É 1 minuto Então, se eu corto, sei lá 5 minutos São 300 cortes no vídeo 300 cortes 300 ajeitadas 300 medidas 300 recolocadas Então, vocês podem imaginar Que isso é muito difícil de fazer Mas eu acho que deu uma cara Bem legal para os vídeos Porém, isso dificulta um pouco Também para trazer o conteúdo Então, isso dificulta um pouco Para eu trazer série Por exemplo, que série Antigamente era bem mais fácil Eu só gravava Sincronizava e tal E lançava E agora tem a facecam Agora tem o áudio Agora, às vezes, o jogo Fica muito escuro Enfim, N coisas E eu tenho que arrumar Coisinha por coisinha Detalhe por detalhe Segundo por segundo do vídeo E é por isso que ficou Um pouco mais difícil Eu acho que a partir de amanhã Segunda-feira Hatred e Ark Voltam normalmente no canal Beleza? Mas por esse final de semana A gente vai ficar mesmo no GTA Eu estou saindo daqui a pouco Para buscar minha namorada E a gente precisa almoçar junto E tal Porque os pais dela não estão E os meus pais estão no hospital Meu pai está doente E gripado Na verdade, a minha família inteira Está gripado Eu fiquei gripado Aí a última semana E agora que eu melhorei E aí, mano Eu quando eu gripo Eu fico com a garganta zoada E pá E aí eu melhorei Eu demorei um pouco Mas eu melhorei E agora está todo mundo Aqui em casa gripado Então está bem complicado De fazer qualquer coisa Então eu tenho que buscar Minha namorada Buscar almoço Enfim Vai ser um dia bem corrido Como foi já Esse final de semana Foi bem corrido Então Eu honestamente não sei Como que ficou direito É a questão de conteúdo Mas eu imagino que foi Grande foco Foi GTA Esse final de semana Mas a partir de amanhã Ark e Hatred As duas séries do canal Voltam diariamente Pelo menos um vídeo De cada um por dia Normalmente no período da tarde Entre 15 e 19 horas E os dois E consequentemente Mais mod Mais GTA Mais coisa do tipo Então é isso aí Se você quiser saber Onde eu estou No meu final de semana Eu sempre recomendo Você seguir no meu Instagram Está aí no topo da descrição Eu queria ainda esse mês Bater 20 mil seguidores No Instagram Vamos ver se a gente consegue Até porque Vai ser uma forma de comunicação Muito importante com a gente Mas também tem o meu Twitter Que é normalmente onde eu falo Se eu estou Se eu não estou O que eu vou gravar O que eu não vou gravar Ambas as redes sociais Estão aí na descrição E a minha meta Para esse próximo semestre É realmente deixar o Facebook Mais ativo Eu quero transformar Nossa página no Facebook Em uma página Meio humor games e tal Não muito do canal Sabe? Mas aí a gente também Vai conversando sobre isso Ao longo do tempo Beleza jovem? Então é isso aí Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o joinha O favorito Eu peço desculpas Pela falta de variedade De conteúdo Este final de semana Mas se tudo der certo A partir de amanhã Estará tudo normal E ainda essa semana A notícia Cipá Mais importante Da minha vida Pessoal e profissional Eu trago para vocês Essa semana pessoal Muito obrigado Por terem ajudado até aqui Abraço do Patof Até lá Valeu Tchau